Estamos aqui para esclarecer a nossa população o porquê do município de Fortaleza ter escolhido o UPV para fazer o seu hospital de campanha. Este hospital faz parte de um plano de contingência elaborado em parceria com o governo do estado que prevê sim a ampliação da capacidade instalada de leitos de internação no nosso município para que a gente possa atender adequadamente aos pacientes portadores de covid-19. Nós já estamos com o plano de contingência em funcionamento no IJF2. Hoje nós já estamos lá com 10 pacientes internados em unidade de terapia intensiva. Já abrimos mais 10 leitos e temos a possibilidade de até o final de abril chegarmos a 145 leitos no IJF2 e até maio 175 leitos. Mas nós não sabemos se esse quantitativo é suficiente. Essa foi uma decisão tomada, minha gente. Posso garantir a vocês, a cada um dos meus irmãos e irmãs cearenses, tomada após alguns dias de reflexão, de análise de alternativas, tomada por um conjunto de engenheiros, de arquitetos e de especialistas em saúde que entenderam que a melhor alternativa de melhor custo-benefício, mais rápida, mais adequada na perspectiva de planejamento da arquitetura hospitalar, da redução de riscos e segurança do paciente, nesse momento, para a cidade de Fortaleza, era construir uma estrutura emergencial no estádio Presidente Vargas. Estruturar aqui na cidade de Fortaleza, planejada do zero, com arquitetos e especialistas em saúde, com a maior segurança para o paciente e para os profissionais, em tempo recorde, uma estrutura para poder ampliar a assistência à saúde, especificamente de pacientes com corona, sem contaminar outras pessoas e pacientes que não têm corona, sem contaminar outros profissionais que não estejam atrapalhando especificamente com pacientes com corona, ao tempo que pode garantir também um alívio para pacientes que eventualmente precisem de leitos de UTI. Por isso precisamos encontrar um outro hospital com uma capacidade instalada ampla, com a possibilidade de termos 300 leitos ao mesmo tempo, na verdade 306 para ser mais precisa, e a gente analisou várias possibilidades, hotéis, outros hospitais privados, outros equipamentos públicos, e a instituição que deu a maior condição tanto de colocar 300 leitos com um hospital específico para uma doença infectocontagiosa de alta transmissibilidade, e num curtíssimo espaço de tempo, foi o PV, porque ali nós temos a área física, nós temos a facilidade de fazer a instalação hidrossanitária e a instalação de gases medicinais como um hospital requer. Então esse foi o principal motivo da nossa decisão. A decisão nossa, seguindo também os protocolos e manuais melhores de assistência ao paciente com corona, nosso e do governo do estado, foi concentrar ao máximo os leitos e assistência aos pacientes com corona. Isso vai evitar a desnecessária e evitável infecção e contaminação de profissionais e outros pacientes. Isso vai garantir que a gente concentre o maior número de profissionais num canto só, que a gente possa garantir que os profissionais que já são treinados ou estão sendo treinados em terapias intensivas estejam em dois, três ou quatro hospitais na sua grande maioria. Essa foi a estratégia montada. É exatamente buscando a melhor prática internacional, buscar a melhor oportunidade de acesso a equipamento, a atendimento, a segurança e ao controle da infecção hospitalar. É por essa razão que a gente decidiu fazer esse hospital e vamos entregar dentro do prazo, que é até o dia 20 de abril. Exatamente quando os epidemiologistas e infecologistas estimam que muita gente vai precisar de um leito, e muitas vezes de um leito bem qualificado, bem estruturado, para ter a sua vida salva. E é nesse momento que eu não tenho dúvida que o hospital funcionando com mais de 500 profissionais, salvando vidas, mudando destinos e desfechos clínicos, vai ser a melhor resposta. Faça um pedido, que a gente deixe de lado nesse momento as nossas diferenças, que a gente se una como um só povo, que a gente respeite a informação precisa e verdadeira, que a gente dê a mão aos irmãos, que a gente ajude pela nossa palavra, e que a gente mantenha coerência na verdade dos atos, das palavras e na nossa atuação nas redes sociais. Quanto mais unidos nós estivermos nesse momento, quanto mais as diferenças de ordem religiosa, de ordem política estiverem deixadas de lado, e a gente agir como uma só coletividade, como uma só civilização, como uma só cidade, com muito mais dignidade, com muito mais eficiência, com muito mais altivez e com muito mais competência, nós iremos responder a esse gravíssimo desafio para a nossa gente inteira, independente de como ela pensa e qual seja a sua fé, que é o coronavírus. Vamos juntos, com respeito, trabalho e união, vamos enfrentar aqui o coronavírus na cidade de Fortaleza.